Eu pensei que minha mãe estivesse aqui. Ainda não chegou. Cristiana, essa sua decisão de se casar com o Adam... É definitiva, João. Eu pensei que a gente pudesse conversar. A gente não tem mais nada pra conversar. Como é que você tomou essa decisão assim, então, de repente? Espera, Cristiana, não vai. Me deixa, João. Não fuja de mim, não fuja de você mesma, dos seus sentimentos. Por favor, João, para com isso. Pelo amor de Deus, para com isso você. Você me ama. Você não tem como ficar, ser de outro homem, pensando em mim, me amando. Como é que você faz isso, João? Você acha que pode me abraçar, me beijar quando bem quer? Eu pensei que... Você pensou e eu acho que você continua pensando, né? Sempre pensando em você, você, você. Em nós dois, Cristiana. Porque eu acho que o nosso sentimento é mútuo. Ah, por favor, João. Não fui só eu que te dei aquele beijo. Você também me beijou. Eu vou me casar, comadre. Você tem que me respeitar. Alô? Tá. Tá aqui, sim. Pra você. Alô? Tá, Norma. Pode passar. Oi, Zora. Ué, por quê? O que que aconteceu? Tá bom. Tá bom, eu tô indo pra ir. Beijo. Aconteceu alguma coisa com a minha filha? Não, não, nada. É algum problema com a inocência. Vou ter que ir direto pra casa. Eu já imagino até o que que seja. Meu pai terminou com ela. Ele e a sua mãe fizeram as pazes.